Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A Caixa Econômica Federal vai antecipar o pagamento das contas inativas do FGTS para nascidos em dezembro. A repórter Thaisa Dias tem as informações. Quem nasceu no mês de dezembro já pode sacar os recursos de contas inativas do FGTS a partir deste sábado 8 de julho. Inicialmente a data era o dia 14. Mais de 2 milhões e meio de trabalhadores tem direito ao saque nesta última etapa. Desde que foram liberados os recursos de contas inativas do FGTS, mais de 22 milhões de pessoas já retiraram recursos que somam mais de 38 bilhões de reais. Tem direito ao saque quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A Caixa criou um serviço na internet para que o trabalhador possa consultar se tem recursos em contas inativas e também tirar dúvidas. O endereço é o www.caixa.gov.br barra contas inativas. De Brasília, Thaisa Dias. As estimativas de inflação para este ano voltaram a ser reduzidas pelos analistas do mercado financeiro. A previsão é que o IPCA, que é a inflação oficial do país, feche o ano em 3,46%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Essa foi a quinta queda seguida do indicador. Para 2018, a previsão dos analistas também é de queda da inflação, de 4,3% para 4,25%. Para o PIB, a previsão é de crescimento estável, em 0,39%. Os dados são do boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. E os recursos do Plano Safra 2017-2018 começam a ser liberados hoje. São mais de R$ 190 bilhões para médios e grandes produtores rurais financiarem a produção. É o maior volume de recursos destinados pelo governo federal ao agronegócio. São várias linhas de financiamento, que incluem também inovação e tecnologia, modernização da frota e armazenagem. Dos cerca de R$ 190 bilhões anunciados, a maior parte é para custeio, que envolve compra de insumos e despesas de comercialização, cerca de R$ 150 bilhões. Para investimentos, como compra de máquinas e equipamentos, são R$ 38 bilhões. Os juros foram reduzidos entre 1 e 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade, e ficam entre 6,5% e 8,5%. É interessante como a agricultura, ela é geradora também do desenvolvimento industrial no nosso país. Na medida que a agricultura cresce, se fortalece, aumenta, na verdade, a atividade industrial. Como também é fator de segurança alimentar para o país e para o mundo. Daí o sentido de prioridade que nosso governo dedica ao campo. O plano também deve contribuir para resultados ainda melhores. O agronegócio responde por mais de 20% de todos os bens e serviços produzidos no país. E a safra que se encerra é a maior da história. Mais de 230 milhões de toneladas de grãos. E no ano que vem, pode chegar a 240 milhões de toneladas. Além da safra recorde de grãos, quando incluídos todos os produtos agrícolas, mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas têm origem no campo. Segundo o Ministério da Agricultura, o crescimento do agronegócio nas últimas décadas tem se dado com mais tecnologia e sustentabilidade. Nenhum país do mundo preserva 65, 61% das suas florestas originais como nós temos. Um reforço para agricultores de todo o Brasil, como o Wilson, que produz, beneficia e comercializa cerca de 33 mil toneladas de grãos por ano nesse complexo agroindustrial do Distrito Federal. Esse dinheiro ele é estritamente para nós fazer as compras de sementes, fertilizantes, produtos químicos e etc. para a safra seguinte. Prefiro pegar esse pré-custeio e aí você faz bons negócios com dinheiro na frente. Quem viaja muito pelas estradas do país sabe bem o que encontra pelo caminho. E são essas pessoas que vão dizer ao DENIT como estão as nossas estradas. Uma pesquisa vai traçar o perfil dos motoristas brasileiros e com base nesses dados serão adotadas medidas para melhorar o fluxo do trânsito nas rodovias do país. Há seis anos, Ana Cláudia trafega pelas estradas do país a bordo de um caminhão de seis eixos. Na carroceria, leva produtos alimentícios. Trabalho na câmara fria, só puxo frio, frigorificado, de frigorífico, carne, carne de frango, carne de gado. Com 41 anos nas estradas, José Carlos conhece o país de norte a sul. Sempre uma viagem não é igual a outra. É para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Nordeste, Recife, Fortaleza. Cada viagem é um rumo. A maior parte do transporte de cargas no Brasil é feito pelas rodovias. O país, aliás, tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo. Agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes quer conhecer melhor quem cruza o país na boleia de um caminhão. E não são só os caminhoneiros que serão ouvidos. Motoristas de veículos de passeio e motociclistas também podem participar da pesquisa. De 1º a 7 de julho, 5 mil militares do Exército estarão nas rodovias para ouvir mais de 500 mil pessoas. O DENIT quer saber principalmente a origem e o destino dessas pessoas, qual tipo de veículo elas usam e qual carga carregam. Os militares vão estar em 123 postos das rodovias federais de 24 estados. Terminada a pesquisa, o DENIT vai planejar ações de acordo com a demanda. Para verificar possíveis novas rodovias que a gente tem a ver a implantar, bem como em relação à manutenção rodoviária daquelas rodovias que a gente já possui e que a gente tem a obrigação de manter. A produção de petróleo no Brasil cresceu 4,5% em maio na comparação com o mês de abril e teve alta de 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram mais de 2,5 milhões de barris por dia. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo. A pesquisa da ANP também mostra que a produção nacional de petróleo cresceu 3,2% em 2016 pelo terceiro ano seguido e atingiu 2,5 milhões de barris por dia. A oferta de petróleo do pré-sal foi o principal motivo da alta, que alcançou a média de 1 milhão de barris por dia no ano passado. Já a produção nacional de gás natural cresceu 7,9%, chegando a mais de 103 milhões de metros cúbicos por dia. Com o crescimento na produção de petróleo e gás, o Brasil reduziu a necessidade de importação de petróleo em quase 45%, enquanto as exportações alcançaram o maior valor da série histórica, de 798 mil e 200 barris por dia. Nós ficamos por aqui e voltaremos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.